Nesta segunda, quatro e meia da tarde, Leonel descobre mais uma pista importante sobre o assassinato de Patrícia. Devemos ir a Aruba o quanto antes. Lá está a chave do assassinato da minha mãe. A Matrasta, ia cinco e quinze. A patroa quer se divorciar do seu Otávio. Vai começar o duelo de paixões. Me deixa te ajudar. Você sabe, Maricruz, eu sempre te amei. Coração Indomável, no SBT.